Esta semana o bicho pegou-lo em casa e os amigos não apareceu nenhum E eu estava com a cabeça cheia, cheia até a orelha de 51 E eu estava com a cabeça cheia, cheia até a orelha de 51 Quando cheguei ela me perguntou, falei meu amor, eu não fiz nada Essa camisa sua é diferente, com cheirinho ardente, toda amarrotada Essa camisa sua é diferente, com cheirinho ardente, toda amarrotada E nessa hora que aconteceu, ela me bateu e o pau pegou Eu só falava para os meus amigos, vocês é uns bandidos, sozinho me deixou Sozinho me deixou, sozinho me deixou Vocês é uns bandidos, sozinho me deixou Sozinho me deixou, sozinho me deixou Você é um bandido, sozinho me deixou Esta semana o bicho pegou lá em casa E os amigos não apareceu nenhum E eu estava com a cabeça cheia Cheia até a orelha de cinquenta e um